Além das crianças, nós precisamos adquirir o hábito de participar mais da vida daqueles que já estão na melhor idade. Um modelo incrível é o Lar de Idosos da cidade de Azambuja, que fica a 30 quilômetros de Lisboa, em Portugal. O Instituto Ressuar, que também tem uma sede em Lisboa, convidou a atriz Bianca Rinaldi para conhecer como os idosos portugueses são tratados por um excelente projeto social. Olá pessoal, bom dia! Aqui em Portugal é bom dia. Nós vamos começar o dia muito bem conhecendo um Lar de Idosos aqui em Azambuja. E eu vou ser muito bem recepcionada. É um lugar lindíssimo, muito bonito. Eu, particularmente, nunca tinha ido a um Lar de Idosos com essa estrutura, desse tamanho, desse porte. Realmente a gente vai ter oportunidade de conhecer aqui um Lar de Idosos de primeira. Do primeiro mundo. Que isso sirva como exemplo para todos aí no Brasil e no mundo. E olha aqui a Dona Isabel. Tudo bem, Dona Isabel? Tudo bem, obrigada. Quer vir ao nosso lado? Eu quero. A senhora vai mostrar tudo? Então vamos conhecer. Bom, há sete anos a Dona Isabel está aqui. Eu já queria mostrar para vocês aqui a cadeira. A senhora vai para cima, até lá acima. Quem não pode andar, pode vir para baixo, nesta cadeirinha, quando vai para cima, é a mesma coisa. A senhora não vai na cadeirinha, né? Hoje não. Vem aqui ao nosso câmera, entrar aqui para mostrar para vocês de casa. Aqui tudo limpinho, tudo arrumadinho, com o jardim ali fora. A mesinha, olha aqui a limpeza, como tem que ser, né? Uma enfermaria tem que estar tudo muito esterilizado, muito limpinho. E ver que aqui está tudo sempre prontinho, arrumadinho, para se precisar receber alguém. E arrependo, está tudo em ordem. Já está tudo em ordem. E tem um médico que fica aqui sempre? Tem um médico, vem uma vez por semana, mas tem um enfermeiro que vem todos os dias. Para qualquer emergência. Para qualquer emergência. Telefona-se e eles vêm imediatamente. Muito bem. E agora nós vamos para o terceiro andar. Sim. Vamos conhecer o seu quarto. Vamos. Hum, vamos ver como é o quarto da Dona Isabel. Ah, que bonitinho o quartinho dela, gente, olha. Que graça. Ah, que linda. Olha ela aqui, bonita. É uma vida de rei aqui, né? Sua primeira façanita. Ah, muito bem. Vamos conhecer mais um pouquinho? Tem muita gente que ronca. É minha colega. Mentira, Dona Isabel. E a senhora foi nos conhecer no ouvido? A menina, vira para lá. Agora nós vamos conhecer a sala de estar. Sim. Sim, sim. Então vamos ver a sala de estar. Puxa, que lugar bonito, Dona Isabel. Olá, bom dia. Está pegando um solzinho? Pois, está aqui mais que em mim o cantinho. Não é um artista que fez a escrava Isaura? A senhora assistiu? Eu fiz. Ah, eu estava a ver. Ou é parecida? Sou eu. Que bicho. Tudo bem? Tudo bem. Qual o nome da senhora? A senhora é uma telenovela. Eu não tenho que ficar fora, amiga. Muito obrigada. Qual o nome da senhora? Maria Alice Rocha. Maria Alice, a senhora está aqui há quanto tempo? Seis. Seis anos. Eu não sou de cá. Sou de Moçambique. Moçambique? Natural de Moçambique. E a senhora veio para cá por quê? A senhora quis? Uma mulher era português. Ela era doente. Teve que vir aqui tratar-se. Vim com ele e faleceu. Eu fiquei por cá. Eu só fui à minha terra vender a minha casa e voltei. Quem é essa lindinha aqui? É a dona Inácia. Tudo bem, dona Inácia? Tudo bem, graças a Deus. Quantos anos a senhora tem, eu posso saber? 93. 93 anos. 94 anos. Olha, eu estou perto. Estou perto de 24 dias, eu faço 24. Ah, 94. Está linda. Está linda. Ai, eu fui sempre bonita. Está vendo o sol? Eu estou sentindo um cheirinho muito gostoso aqui. Eu acho que para o lado de lá a gente tem uma cozinha, não é não? Está, está. Por favor, dona Isabela. Olha, grande a cozinha, hein? Cada dia vocês comem uma... Todos os dias comemos uma comida diferente. O que é importante a gente ver também, a limpeza da cozinha. A gente vê aqui como tudo é muito limpinho. Isso é extremamente importante. E fomos expul... Ah, com certeza. Fui expulsa da cozinha. Viu, está vendo isso? Isso significou que é limpeza, né? A gente não pode entrar na cozinha sem toca. Então a moça me expulsou da cozinha. Porque eu estava sem toca. E a dona Isabela também. Então não preciso falar mais nada, né? Já que a gente não pode ficar lá dentro da cozinha, a gente fica aqui na portinha vendo as meninas trabalharem. E conversando aqui com o seu Luiz, que é o diretor financeiro. Seu Luiz, o senhor está aqui há quanto tempo? Estou aqui há três anos. Exato. Como é controlar, né? Eu não digo nem controlar financeiramente, mas saber distribuir todo o dinheiro do lugar para a melhoria dos nossos queridos idosos. É satisfatório? É muito difícil. Se numa casa particular, se na nossa casa privada, nós temos dificuldades em controlar o dinheiro que chega à nossa mão, aqui para controlar tudo isto é difícil. Mas nós, com muito esforço, com muito trabalho, nós vamos conseguindo levar este lar àquilo que nós queremos, que é uma casa onde eles se sintam à vontade, com um nível de vida cada vez melhor. Os idosos estão apoiados aqui 24 horas. Nós temos turnos rotativos de duas pessoas que cuidam deles, que zelam por eles, que estão atentos. Se eles a qualquer instante durante a noite se sentirem mal, podem tocar a campainha. Ao tocar a campainha vai acionar um bip que está na roupa da funcionária. Temos um quadro de alvos onde a luz vai acender, digamos, daquele quarto. Então, não há maneira da pessoa dizer que está desacampanada. Bom, e aqui no quarto andar nós estamos na fisioterapia, não é? Fisioterapia, exatamente. Ô, Sr. Luiz, eu queria que o Sr. me explicasse todo este equipamento aqui. Ah, este aqui eu conheço. Aqui são as bolinhas para apertar. Isto é uma mesa de recuperação. Ou seja, a pessoa que tem dificuldades no seu manejar, portanto, tem aqui a bolinha que se aperta. Tem aqui este, já no parafuso, não é? Para movimentar a mão. Tem outro aqui que faz o apoio da mão e roda, portanto, para a pessoa que quer ter, digamos, um fortalecimento dos seus músculos e tendões. Tem aquela aqui que é também no sentido de movimentar a mão. Ah, e a gente fica aqui assim. Exatamente, fica aí movimentando. Pessoa que tem dificuldade nisso. E tem outro aqui que é colocando o pé nesta pedaleira, não é? E que vai movimentando o pé para a pessoa, conforme o peso, tem que regular aqui o peso, conforme a pressão da perna aqui. Ou seja, uma tentativa de recuperar pessoas que estão com essas dificuldades. Fui, seu Luiz. Agora eu fui. Difícil, hein? A senhora faz? Nunca fiz. Ah, tem o que fazer. Agora nós vamos conhecer o cabeleireiro. Você acha que ela está toda arrumadinha assim? Por quê? Antes de chegar no cabeleireiro, eu queria mostrar para vocês um painel aqui, todo pintado na parede. Olha que lindo, com fotos de todos aqui. São fotos de eventos, assim, de festinhas. Foi, foi. Por sete nós demos. E aqui é a sala do cabeleireiro que a Dona Isabel falou para a gente. Muito bonitinha, toda madeira, linda, tudo arrumadinho, só esperando a clientela. Vamos lá, Dona Isabel, vamos conhecer mais. E aqui, aqui é a sala de artesanato. Exatamente. A fisioterapia. Ah, aqui vocês fazem os trabalhos manuais. Trabalhos manuais, aqui é trabalho de manuais. Ah, e aí essa porta que vocês fizeram? Qual elas foram? As meninas. As meninas. Tudo de fuxico? Tudo, tudo, tudo. E aqui é pintura, né? É. É pintura. Tá bom? Tá bom, gente? Então eu vou comprar esse da senhora, tá bom? Esse já é meu. Cinco euros. Tá vendido. Aqui são o quê? São carteiras? Não, não. Ah, que amor. Um paninho para pôr em cima da mesa? É um paninho para pôr em cima da mesa. Ah, isso não sei o quê. É sachê. Sachê, já. Aqueles cheirinhos. Os cheirinhos, é. E a dona Isabel me deixou agora, gente, por uma causa muito justa. A minha anfitriã, ela vai almoçar, como todos que estão aqui sentadinhos. E eu quero dizer para vocês que aqui em Azambuja, em Portugal, nós temos um grande exemplo de como os idosos devem ser tratados. Aqui nós temos um mundo de primeira. A minha anfitriã.